Ah, puxa, puxa, que puxa, gente! Eu tô muito, muito, muito feliz e sabe por quê? Ora, eu pergunto a vocês, em que mês estamos? Ora, Júlio, você ficou doido? Todo mundo sabe que nós estamos em junho. Ah, eu também sei! Agora eu pergunto, o que temos no mês de junho? Ah, tem tanta coisa legal, mas tem as festas juninas. Ai, como eu gosto de festas juninas, gente! Densar quadrilha, comer aqueles doces, aquelas comidinhas caipiras. Ai, como eu gosto! Então, eu tô em casa em junho! O balão vai subindo, vai caindo a garoa, o céu é tão lindo, a noite é tão boa. São João, acende a fogueira do meu coração. Vamos todo mundo pro Arraial do Júlio e vem pra cá, pessoal! Júlio no Youtube Youtube.com barra canal do Júlio oficial Corra lá, se inscreva, muito divertido! Beijo, tchau!